Fica aqui ainda com a gente, porque a gente vai mostrar também uma reportagem que está associada também com violência, não contra mulheres, mas também insegurança. A cada 24 horas, imagine, pelo menos 15 taxistas são vítimas de assaltos em Salvador. Os números assustam e preocupam porque diz respeito a toda a sociedade baiana, o medo da violência faz parte da rotina desses profissionais que precisam trabalhar durante a noite e também na madrugada para sustentar a família. Horas no volante, encarar o trânsito e trabalhar até a madrugada. Problemas pequenos se forem comparados aos riscos de assalto que os taxistas enfrentam a cada jornada de trabalho. Eu mesmo não pego todo mundo na rua, eu rodo no ponto fixo. Este é Alberto, tem 15 anos de profissão e há seis meses foi assaltado por um grupo formado por três mulheres e um homem. Quem anunciou o assalto, deu a iniciação do assalto, foi uma mulher, me abordando com a faca no pescoço e depois o rapaz anunciou que estava armado, colocou a arma no meu rosto e tomou meus pertences, levando o meu veículo e abandonando o veículo após, pois o veículo, os colegas fizeram um cerco aqui do sistema de rádio e deu para a gente localizar o veículo que sendo abandonado depois o veículo. Muitos são os taxistas que já passaram por situações difíceis nas ruas. Ruas de onde eles conseguem dinheiro para sustentar a família, mas onde também se tornam alvos fáceis dos criminosos. Nem sempre é possível identificar um assaltante que possa estar dentro do carro, por isso todo cuidado é pouco. Principalmente porque aqui em Salvador, a cada 24 horas, pelo menos 15 taxistas são vítimas de assalto. Há pouco mais de uma semana, um taxista foi assassinado por um homem que fingiu ser passageiro. Antônio Batista, de 50 anos, foi morto com golpes de faca. Luiz é vice-presidente do Sinditaxi e há 28 anos está nesta rotina. Ele também já foi vítima. Foi solicitado um táxi, eu fui atender, chamada de rádio e quando chegou lá, peguei os clientes. Quando chegou em Brotas, ele anunciou o assalto com a faca na mão. Me assaltou, levou dinheiro, celular. E aí ficou tudo tranquilo, não me fez mal nenhum. Fui embora, também soube conduzir a situação. E aí Obrigado.